Olá pessoal, hoje é dia de vocês conhecerem mais uma aprovada da D4U, estou aqui com a Carolina Chagas, ela foi defendida como especialista em finanças e eu vou já começar primeiro agradecendo pela sua disponibilidade, Carolina, de vir aqui contar para as pessoas a sua história, dando seus parabéns de novo, porque você merece, e vou pedir para você se apresentar para o público, contar um pouquinho quem é a Carolina aprovada no EB2NW. Tá, então vamos lá, primeiramente obrigada Paula, porque você sabe que você foi uma peça super importante durante o processo todo, toda vez eu ficava lá enchendo seu saco, ainda com questões que nem era da sua expertise, mas então, meu nome é Carolina, eu moro em São Paulo, quer dizer, morava em São Paulo e eu trabalhei por muitos anos em instituições financeiras, trabalhei no Bradesco, trabalhei no Itaú como consultora de investimento e aí eu decidi que eu queria vir para os Estados Unidos para aprender inglês, para melhorar, para ter mais oportunidades na área e acabei decidindo vir, estudei inglês, resolvi ficar, aí eu falei, bom, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo, eu falei, eu vou começar a fazer um MBA e nesse meio tempo eu conversei muito com um amigo chamado Túlio, que inclusive é cliente de vocês também, tô aqui torcendo para aprovação dele também logo e ele me falou muito bem sobre vocês, o quanto vocês eram confiáveis, o quanto realmente a gente deveria acreditar nisso e aí no começo realmente eu fiquei meio assim, aí em dúvida, porque né, a gente fala, nossa, será que realmente é verdade, né, como todas as pessoas às vezes não acreditam, eu falei, não, eu vou fazer porque eles realmente, eles são e realmente pareciam uma empresa muito séria, todo mundo me deu um super suporte desde o começo, tive várias reuniões, conversando, muitas dúvidas, é, todo o processo acompanhado no detalhe, passo a passo, com cada pessoa específica, é, então foi um processo muito, foi longo, foi, foi bem, todo dia eu olhava para ver se tinha alguma novidade e graças a Deus deu tudo certo, nossa, sou muito agradecida de For You por tudo que vocês fizeram, é, nossa, nem tenho palavras para agradecer, porque realmente é, por mais que a gente saiba que a gente tem, é, atende os requisitos, ainda a gente fica naquela, né, e vocês foram maravilhosos em todos os sentidos. Ah, obrigada, mas Cardini, me conta uma coisa, qual que é a sua primeira formação? A minha primeira formação, então, eu fiz bacharel em comunicação, depois, como eu comecei a trabalhar dentro do banco, eu resolvi ir mais para a área financeira, aí eu fiz uma pós-graduação em mercado financeiro, e durante o processo eu tirei algumas certificações para me, para me atualizar, para ficar, né, mais diante do mercado, para ficar mais competitiva no mercado, então tirei essas certificações e fui crescendo, né, tive aí premiações dentro do banco, fui reconhecida, então, assim, foi um processo que realmente, é, trabalhei, acho que foram sete anos dentro de financeira, mais uns três anos em empresa normal na área financeira também. Ah, então, aí, para vocês verem, vocês já viram que ela já deu a lista, né, dos itens de elegibilidade do EV2, né, formação, premiação, reconhecimento, certificados, tempo de experiência, não, você viu que, e ainda você tinha dúvida se você era elegível, olha aí. Pois é, olha só, né, a gente sempre teve aquela dúvida, mas... É, mas é normal isso, e por isso que a gente fala para as pessoas, é, tem que mandar o currículo para a avaliação, para o jurídico, porque, assim como você, tem gente que pensa, não, eu não sou, né, e ainda é com aquele título de habilidades especiais, as pessoas falam, não, eu não sou especial, e você pode achar que, para o Brasil, você também não seja tão reconhecida profissionalmente, mas aqui nos Estados Unidos, ter uma formação acadêmica e experiência já faz de você um profissional com habilidades especialistas especiais, né, como eles chamam, eles chamam, não é a gente, não é a Adfrui que está inventando, não é marketing, não é nada, é eles que chamam, né. E a gente vê muito aqui, né, que muitas pessoas acabam que não fazem college, não vão adiante com os estudos, então, todas as pessoas, como nós brasileiras, que vamos muito atrás de estudos, sempre querendo crescer, é muito bem visto fora, né, e eu nunca tinha percebido isso, até vim para cá, muitas vezes eu recebo mensagem no LinkedIn com as pessoas falando, Nossa, seu currículo é muito bom, eu queria conversar um pouquinho mais com você, eu acho muito legal isso, porque realmente, quando a gente fala que tem Master no Brasil, Master nos Estados Unidos, as pessoas realmente olham a gente com os outros olhos. Sim, é, porque o custo aqui é muito alto para a universidade, né, então, as pessoas, elas já conseguem ter um salário mediano fazendo um curso técnico, né, que eles chamam, só para a gente equiparar, né, mas como se fosse um curso técnico no Brasil, elas já conseguem um salário ok aqui, né, então, elas não investem na universidade, porque acaba sendo muito cara, e isso faz de nós, né, brasileiros, candidatos especiais, né, e profissionais excelentes para os Estados Unidos, então, essa é a, essa é a história do EB2 e do EW. O Helen, me conta uma coisa, e como é que você chegou no EB2, né, porque EB2, assim, não é muito conhecido, principalmente para quem vem com visto de estudante, né, tem muito estudante, muito estudante que não sabe que ele é elegível ao EB2, né, como você, você quando já chegou aqui, você já era elegível ao EB2. Pois é, se eu soubesse, teria aplicado antes. Sim, sim, e como é que você chegou no EB2? Então, eu tenho um amigo, como eu falei, o Túlio, que ele é cliente de vocês, e ele começou a me explicar um pouquinho sobre como funcionava, me explicou alguns requisitos, né, porque ele já tinha começado o processo com vocês até então, e aí me explicou tudo, aí eu comecei, ah, legal, eu tenho experiência, ah, eu tenho certificação, eu tenho isso, eu falei, será que eu posso ser elegível ou não? Aí eu comecei a pesquisar de For You, comecei a pesquisar sobre o EB2, vi várias entrevistas no YouTube, vi muitas pessoas falando sobre isso, pesquisei muito a página de vocês, e aí eu falei, bom, vou marcar uma consulta, né, e vamos ver. Aí conversei na época com a Eduarda, mandei meu currículo, a gente conversou bastante, e ela falou, não, você realmente é elegível, a gente pode dar continuidade, e aí eu falei, bom, vou fazer o, vou tentar. Ainda bem, né, olha só, olha só. É, ainda bem, graças a Deus. Bom, para quem não viu, eu vou contar, em vez de pedir para ela contar a emoção que foi receber a notícia, eu vou, primeiro, eu vou tentar, vou fazer isso, vou tentar colocar aqui o vídeo de aprovação da Caroline. Não, você não vai falar que foi aprovado, né? Não. Vai. Ai, mentira. Caroline, seu EB2, a NW foi aprovado. Vocês pedem tanto para receber essa ligação, já criaram hashtag de foi o Me Liga, e na hora que eu estou ligando... Nossa, eu não acredito. Eu tive o prazer de dar a notícia, né, para a Caroline, e conta um pouquinho, Caroline, como é que foi a hora que você viu eu te ligando, que você sacou na hora, tipo, putz, foi aprovada? Não, foi muito engraçado, né, porque eu acompanho diariamente, né, o Instagram, e aí eu sempre vejo, né, as pessoas recebendo ligações, eu falei, bom, será que quando ela me ligar vai ser para falar uma coisa ruim, ou vai ser a aprovação? Mas eu falei, ah, não sei, na hora que eu ouvi o nome lá, Paula, aí eu falei, não, não pode ser, não é verdade isso, aí eu liguei, ainda eu falei, né, você não está me ligando para falar que foi aprovada. Aí ela falou, não sei, mas o que você acha com as ligações? E aí realmente é uma coisa que viralizou, né, acho que até no Instagram de vocês, porque todo mundo está ansioso para receber essa ligação, que sabe que a ligação é a aprovação. Sim, nossa, eu nunca esperei que eu fosse ter aquela reação de ficar tão emocionada, de não conseguir conter as emoções e acabar chorando lá, foi uma coisa que para mim mexeu muito comigo, porque realmente é uma coisa que a gente vê que quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente pensa assim, como que vai ser conseguir um grand car nesse país? Porque é tão difícil, né, bem limitadas as possibilidades, a gente pensa em, quer dizer, não é limitada, mas a gente não sabe, mas a gente pensa, vai ser casando ou vai ser, sei lá, depois de muitos anos com o trabalho, mas às vezes nem assim consegue, então foi uma coisa assim, um trabalho em parceria meu, assim, com toda a minha expertise, com o trabalho e esforço de vocês, que são, né, ótimos, melhor empresa, né, de imigração aí da América Latina. Então foi um trabalho conjunto. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Até agora, assim, eu fico, nossa, ainda não consigo acreditar que eu fui aprovada, mas é uma emoção enorme, realmente não tem como... Não, vocês ficam emocionadas e a gente também. Primeiro porque a gente sabe como é que é estar aqui, essa ansiedade que o pleito imigratório acaba criando, né, todo mundo fica lá checando o aplicativo para ver se tem alguma resposta, um sinal de fumaça. Então, quando vocês começam a ficar emocionados, a gente também fica desse lado emocionado. Isso porque alguns segundos antes já tem uma bagunça aqui, né, tem corneta, tem, né, toca, e sai todo mundo perguntando quem é, quem é, quem é, e aí você imagina, né, que a gente tem às vezes mais de uma aprovação por dia, né, pelo volume de clientes que a gente tem, então a emoção aqui está sempre em alta. É, não, eu fiquei também super feliz que a Rita me mandou mensagem, que também eu conversei com ela durante o processo algumas vezes, então é legal que a gente realmente vê que a gente, cada pessoa, cada cliente é tratado, tipo, bem pessoalmente, né, não é, ninguém é um número para vocês, a gente realmente vê que todo mundo é tratado no, especialmente, né, todo mundo leva em consideração todo o processo. Ai, você foi tão paciente durante todo o processo, aí ficava assim, ai, eu não quero incomodar, porque eu sei que é uma coisa, assim, que não está na mão de vocês, não tem como, né, acelerar ou saber coisas. Se a gente tivesse esse poder de antecipar as aprovações, acho que a gente faria isso por todo mundo. Sim. Mas, Carlinhos, conta um pouquinho aqui para quem está assistindo também, como é que é para você a montagem do pleito imigratório, né, se você sentiu muita dificuldade, qual foram os seus desafios, né? Sim, então, logo quando eu comecei, né, a entreviar o processo com vocês, que vocês me mandaram tudo o que eu precisava, eu comecei a ir atrás, né, assim, eu não vou falar que foi fácil, mas também não vou falar que foi uma coisa impossível, porque foi muito bem detalhado, foi muito bem explicado, então, assim, eu sabia todas as etapas como tinham que ser seguidas. Então, claro, foi um processo bem trabalhoso, né, pegar todas as cartas de recomendações, pegar todas as minhas certificações, fazer o currículo, traduzir, diploma, todo esse monte, né, de documento, tanto que quando vocês mostram aquela... Aquela... Que liga. Um monte de papel, mas foi um processo que, sim, foi trabalhoso, mas não vou dizer que foi uma coisa super estressante, porque eu tive um acompanhamento de perto a todo momento, então, eu acredito, assim, eu me sentia muito segura a cada etapa que a gente cumpria, porque, realmente, eu toda hora tava fazendo perguntas, ah, é assim que tem que fazer? Não, é, manda pra gente, deixa eu dar uma olhada que eu te mando de volta. Então, foi, assim, realmente bem trabalhoso, foi longo, né, acredito que tenha sido um processo de uns três, quatro meses. É o tempo, é o tempo que leva mesmo, né. É, mas, assim, foi trabalhoso, porém, não vou dizer que foi super difícil, porque eu tive esse acompanhamento aí bem de perto. É, e valeu a pena, né, olha só. Agora, você tá com as portas escancaradas de várias empresas, você vai ver que, agora, se o seu LinkedIn já era muito procurado, você vai ver que vai aumentar muito isso, né. Você tá com a documentação, você é livre pra trabalhar, pra viver nos Estados Unidos. Viajar. Viajar. Olha, tem muito o que eu te agradecer por toda a equipe, né. É um prazer pra gente fazer parte aí desse planejamento seu, que é um pedacinho da sua história aqui nos Estados Unidos. E a gente quer continuar sabendo da sua trajetória, onde você vai estar. Então, mesmo depois, com o cartão na mão, a gente quer que você continue mandando notícias, porque você também faz parte da história da J4U. Com certeza, né. E o que eu puder sempre fazer pra tentar ajudar de alguma forma, né, porque vocês são tão especiais, que é um time muito maravilhoso. Eu tenho a agradecer de novo a toda a equipe. Eu não tive o prazer de conhecer o Wagner, porém, tenho certeza que ele é ótimo, porque o time de vocês é maravilhoso. Dá pra gente sentir a sintonia boa que vocês têm aí dentro. Muito obrigada. Obrigada por essa disponibilidade, né. A gente precisa desses vídeos, né. Às vezes as pessoas não acreditam que isso é possível. Algumas vezes as pessoas falam assim, eu precisava saber que vocês eram de verdade, né. E esses vídeos não é só pra quem é da sua área profissional, que ajuda muito, né. As pessoas entenderem que sim, existem essa chance, mas que é de verdade, né. Nossos clientes são reais, as histórias são reais, né. Então fazer isso aí. E eu até, assim, depois disso tudo, eu quero até fazer realmente um stories no meu próprio Instagram, porque eu acho que as pessoas merecem ter essa oportunidade de saber sobre o visto, sobre tudo. Eu, assim, durante o processo inteiro, eu fiquei bem quietinha. não falei pra muitas pessoas, porque eu queria falar quando eu tivesse certeza e eu consegui que tinha dado tudo certo. Então eu não falei pra muitas pessoas, mas eu sempre vou estar aberta pra conversar com qualquer pessoa, pra ajudar qualquer pessoa aí durante o processo. Então se alguém quiser me perguntar se realmente é verdade, como foi, eu sempre vou estar disponível para isso, porque realmente é de verdade, acreditem, porque realmente é uma coisa que, assim, vão atrás dos seus sonhos, porque vale a pena. Essa é a história da Caroline, então se vocês quiserem saber mais, acompanhem as nossas aprovações. Toda semana a gente publica uma aprovação aqui nas nossas mídias sociais. Caroline, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, viu? Um beijo. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.